Chegou a hora de vocês decidirem quais livros de fantasia eu vou ler este ano. Oi, como é que vocês estão? Para este vídeo aqui eu separei alguns livros de fantasia que eu já tenho, né, que já estão aí na minha estante e que eu gostaria de ler, de conhecer o universo, mas eu não sei por onde começar, qual deles pegar primeiro para ler. Então, nada mais justo e interessante, eu perguntar para vocês aí que me assistem qual deles vocês querem que eu leia. Atenção, finalizando este vídeo, você vai acessar o formulário que está aqui na descrição e votar no livro que você quer que eu leia o quanto antes. Lembrando também que se você quiser fazer algumas leituras junto comigo, é só você fazer parte do Clube do Livro da Sam, que é aí uma extensão do meu trabalho lá no Catarse. Se você ainda não conhece o meu projeto lá, eu vou deixar o link também aqui na descrição e o vídeo aqui no card para vocês irem lá e conferirem tudo. É uma forma a mais de vocês contribuírem com o meu trabalho aqui na internet e receberem muitos benefícios em troca. Então, por favor, não deixem de ir lá conferir. Vale lembrar que este mês teremos a leitura de Jeremias Pele, do Rafael Calça e do Jefferson Costa. E o melhor de tudo, o nosso encontro vai contar com a presença ilustre do Rafael Calça para falar como que foi todo esse processo de criação dessa HQ. Então, se você tiver interesse, não deixe de se juntar ao nosso grupo do Catarse e ao Clube do Livro da Sé. E é claro, antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon Magazine Luiza, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais. E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter. Agora sim, gente, vocês estão preparados? Porque eu separei muitos livros e eu não sei se esses são todos de fantasia que eu tenho aqui ou se eu tenho mais que eu pretendo ler. Então, vamos começar com o que está mais tempo na minha estante, mais tempo encalhado. Eu já li este livro, eu li o primeiro e o segundo dessa série, porém eu parei e tem uma série completa, que é Instrumentos Imortais, o Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Esse livro aqui, meu Deus, ele está todo embolorado. Coitado, gente. Esse aqui foi a décima edição de 2013, gente. Essa edição que eu tenho de 2013, ela tinha aquela capa holográfica, que eu saí igual uma louca comprando todos os da Cassandra Clare que tinham essa capa. Então, eu tenho essa coleção de Instrumentos Mortais e aquele outro do Princesa Mecânica, aquela trilogia lá. Então, se vocês quiserem que eu releia este livro, eu vou reler, gente. E é isso, eu gostei na época, gostei do segundo, não sei porquê que eu parei. A vida começou a acontecer, sei lá, acho que eu fui para a faculdade e não continuei. Enfim, e aí só que eu sei que Cassandra Clare, todo mundo gosta bastante e é uma série gigante, aí me dá preguiça um pouco de começar. Por isso que eu preciso do incentivo de vocês, caso vocês queiram que eu leia Cassandra Clare. Bom, tem uma outra opção também, que é Bruxa Acata, de Ned Ocarofor. Eu sei que é um livro mais jovem, né, o YA, com elementos do folclore africano. Eu só tenho esse, eu não tenho as continuações ainda, quer dizer, vai sair a continuação ainda, eu acho. Ainda não saiu ou já saiu? Não sei, mas por enquanto eu só tenho o primeiro volume. Bom, e aí, gente, temos também Os Noivos do Inverno, de Christelle Dabbos, da série A Passa Espelhos, livro 1. Eu tenho o primeiro e o terceiro, são quatro, né. Eu tenho o primeiro, que eu ganhei da Nikki, uma amiga minha. O terceiro, que amou o branco na época, me mandou. E, assim, dizem que ele é muito bom, porém, a finalização da série não é muito boa. Então, eu fico assim, ih, meu Deus, será? Né, eu tenho essa dúvida. Além disso, eu não tenho o segundo. Mas posso ter, gente. Eu não costumo ler muita sinopse, então por isso que eu não sei muito bem sobre o que que fala. Mas aqui diz que é o vencedor do Grand Prix de... Imagina, né? Honesta e cabeça dura, Ofélia não se importa com as aparências. Mas por baixo de seus óculos de aros largos e cachecol desgastado, a garota esconde poderes únicos. Ela pode ler o pastado dos objetos e atravessar espelhos. E é isso. Me contem aqui se vocês já leram toda essa série, o que vocês acharam, tá bom? Porque, realmente, eu já ouvi falar que a finalização dela não foi muito boa. Mas, né? Vamos ver. Bom, gente, aí eu tenho uns pequenos calhamaços aqui, porém dizem que são muito bons. Que é O Último dos Magos, da Lisa Maxwell, best-seller do New York Times. E já tenho também a continuação, que é maior ainda, Jesus amado. Que é aí A Ladra do Demônio. E eu acho que tem um terceiro livro desse, né? Se não me engano. Eles são publicações da Plataforma 21. E eu não sei do que que se trata. Pare o mago, roube o livro, salve o futuro. O Perigo e a Força da Nova York no início dos anos 1900, numa reinvenção minuciosa. Para completar, uma protagonista inteligente e audaciosa a ser aplaudida de pé. Gostei, já gostei. Que temos aí uma protagonista mulher, forte, pelo jeito. Então, assim, pelo amor de Deus. Deixa eu ver só quanto que tem. Quantas páginas tem esse segundo, gente? 770 páginas. E esse primeiro tem quanto? 576. E aí, o que vocês me dizem? Alguém aqui já leu também? Já ouviu falar? Vamos lá. Outros que eu fiquei de ler no ano passado foi A Cidade de Bronze, de S.A. Shakirabort. Essas edições lindas aqui da Morro Branco. Também tem o primeiro e o segundo. Que é O Reino de Cobre. A Cidade de Bronze é o primeiro, né, gente? O Reino de Cobre é o segundo. É, tá certo. E todo mundo também elogia bastante. Golpista de talento inigualável sabe que a leitura de mãos, zarz e cura são apenas truques. Habilidades aprendidas para entreter nobres otomanos e sobreviver nas ruas de Cairo. E blá, blá, blá. E muita coisa eu não vou ler. Mas eu sei que o Paulo, do Explorer Books, já lê, gostou bastante. Eu confio no gosto dele. Ele é leitor de fantasia, né? Eu não me considero leitora de fantasia, então... Mas essa capa é muito bonita. E, assim, eu quero ler. Quero muito ler essa série. Outro aqui que eu também tenho o primeiro e o segundo é A Farsa de Ginever, de Kirsten White. Os outros livros que eu li da Kirsten eu gostei bastante. E A Traição de Camelot, que é o segundo. Também publicação da Plataforma 21. E eu sei que aqui é uma releitura, um reconto do Rei Arthur. Eu até comecei, na verdade... Deixa eu ver se tá aqui o marcador. É, tá aqui, ó. O marcador. Eu comecei já faz um tempo, assim, que eu recebi o livro. E o primeiro capítulo me deixou bem esticada. Eu só não continuei porque, enfim, também não sei por quê. E ouvi gente falando super bem. Porém, ouvi gente falando que, sabe, super previsível, nada demais. Então, eu fiquei na dúvida. Porém, temos aí também uma heroína mulher. E eu gosto disso. E aí, mais um também da Morro Branco, que é A Sessão de Sem Linha. Esse aqui é o primeiro livro da série Os Livros de Babel, do Josia Pencroft. Esse aqui eu confesso que eu realmente não sei do que fala. Mas aqui diz que é... Inevitavelmente, invariavelmente, finalmente você descobrirá que não está preparado para fazer uma escolha consciente. Quando tiver dúvidas, diga que sim. Sim, é o eterno passaporte. Sim, é a moeda eterna. Que é da Torre de Babel para leigos. Thomas Selim, o pacato diretor de uma escola rural, decide levar sua esposa para passar a lua de mel na Torre de Babel. Tida como a maior maravilha do mundo, imensa como uma montanha, a Torre Anciã possui incontáveis circunreinos, reinos verticais empilhados uns sobre os outros, como as camadas de um bolo. Mas quando eles chegam, Selim percebe que a torre não é o baixão da cultura e da tecnologia que sempre acreditou, mas uma cova traiçoeira de tiranos e ladrões onde não se pode confiar em ninguém. Quando a esposa de Selim some e meia multidão, ele deve navegar através dos manicômios, salões de baile, teatros burlescos e demais níveis extraordinários para encontrá-la se puder. E esse aqui, eu acho que de todos, é o que eu menos vi as pessoas falando sobre. Não sei se eu perdi, né, o que aconteceu, ou se realmente quase ninguém leu esse livro. Não, não sei. Talvez na minha bolha, né, quase ninguém tenha lido. Então me conta aqui nos comentários caso você tenha ouvido alguém falar sobre o livro ou se você leu. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês os lançamentos mais recentes que eu tenho aqui de fantasia. Um deles é Sangue Dourado de Namina Forna, eleito pela Amazon como o melhor líquido livro Young Adult de 2021. Esse aqui, gente, essa capa, sério, eu babo demais nessa capa, eu acho ela maravilhosa. E esse aqui eu vou ler, vou ler, vou ler. Não sei se vai ser o primeiro que eu vou ler dessa pilha, porque vai depender do voto de vocês. Mas, de alguma forma, eu quero muito ler esse ano. O segundo vai ser lançado esse ano também. Então, por isso que eu não corri contra o tempo para ler no passado, porque eu sei que quando eu termino um livro eu já quero pegar o outro e aí quando isso não acontece eu esqueço tudo dele. É, eu sou meio assim mesmo. E aqui diz o seguinte, uma jovem heroína luta para salvar o mundo que ousou querer domesticá-la. Agora sua voz é a arma mais feroz de todas. Eu acho que é um livro bem, bem potente, sabe? E assim, as pessoas que leram eu confio muito e gostaram demais. Então, estou também com as expectativas bem altas para esse aqui. Temos aí Anakin Jameson com os 100 mil reinos. A continuação vai sair também este ano. E como eu quero ler essa autora, dizem que começar por esse livro é um bom início. E aqui diz, os deuses vivem entre os mortais. Uma família poderosa e piedosa governa a terra. Uma pessoa pode ser a chave para mudar o destino de todos. O livro que mistura fantasia, romance e crítica social ganhou o prêmio Locus, estabeleceu Jameson como uma escritora em ascensão e destacou seu talento. para construir mundos complexos, cheios de pessoas perigosamente imperfeitas. Também há outro que, assim, estou super animada. Bom, e aí esses dois livros foram super comentados no ano passado. Um deles é Pássaro e Serpente, de Shelby Mahurin. Uma estreia brilhante, repleta de tudo o que mais amo. A Sarah J. Maesk falou isso, hein? E já teve o segundo lançado ano passado, que é Sangue e Mel. E o terceiro vai ser lançado não sei quanto. Não sei se vai ser esse ano. Não sei, será que vai ser esse ano? Talvez, né? Acho que é. Acho que é esse ano, sim. Esse aqui, gente, eu já ouvi também as duas coisas. Pessoas que amaram, adoraram. Já ouvi pessoas que falaram que tem aí certas partes problemáticas. E pessoas que não gostaram. E eu não sei o que fazer. Não sei mesmo. Porém, ele mistura bruxas e eu adoro histórias que têm bruxas, gente. Ligados como um só para amar, honrar e queimar. Uma bruxa e um caçador de bruxas unidos em sagrado matrimônio. Só havia um final possível para uma história assim. Uma estaca de madeira e um fósforo. Então, assim, confesso que eu fico aí bem curiosa quando vi que tinha bruxa no meio. E por último, De Sangue e Cinzas, de Jennifer L. Armentrout. Autora, best-seller do New York Times. Vencedor do Goodreads Choice Awards de 2020, de melhor romance. Esse aqui, ó, De Sangue e Cinzas, é uma história de fantasia cativante, repleta de ação, sexy, viciante e inesperada. Perfeita para os fãs de Sarah J. Maes. Eu acho que é uma fantasia com hot, né? Porque ele diz que é sexy. Então, eu acho que é uma fantasia mais adulta, talvez. Com hot. Disseram que o livro é muito bom, mas o final foi meio decepcionante. Já ouvi as pessoas falando isso também. Então, por isso, gente, que eu sou cheia das dúvidas, entendeu? Eu não sei qual pegar, qual não pegar, qual ler, qual não ler. Como eu disse, eu não sou uma leitura de fantasias. E aí, eu fico sempre perdida e acabo pegando nenhum. Por isso que eu decidi fazer este vídeo para vocês decidirem qual desses livros eu vou pegar primeiro para ler. Então, por favor, gente, votem aqui no formulário que está no box de descrição, hein? Não deixem este vídeo e esta minha meta flopar. Bom, gente, então é isso. Aqui estão as fantasias que eu tenho na minha estante. E eu espero a decisão de vocês. E o meu agradecimento especial ao pessoal que me apoia lá no Catarse. Muito, muito, muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!